Olá povo de Deus, que a graça e paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a tua vida. Hoje eu trago um versículo dos céus, olha que versículo maravilhoso, Deus manda eu te entregar agora. Se alegres teu coração no Senhor, pela manhã ouvirás a minha voz. Olha o que a palavra de Deus manda eu te entregar agora. Pela manhã apresentarei a ti e vigiarei. Fale com Deus quando você acordar, converse com Ele em oração, peça pra Deus te proteger. Fale Senhor, abençoa a minha manhã, me protege, protege a minha família e me livra de todo mal. Quando você cria o hábito de falar com Deus em oração, quando você logo cedo acorda e apresenta a Deus a tua voz em oração, quando você começa a agradecer a Deus logo cedo, você entrega os teus caminhos e a tua vida pra Deus, pode ter certeza. E Deus Ele vai te proteger, Deus Ele vai te guiar, Deus Ele vai estar te livrando do inimigo, Deus vai estar te livrando dos acidentes, Deus Ele vai estar te protegendo. Porque antes de você sair pro seu trabalho, você pediu pra Deus te abençoar, você conversou com Deus. E Deus Ele vai estar ali te monitorando, te guardando, te livrando, te protegendo. Receba essa palavra no teu coração. O Senhor manda eu te dizer que Ele está no controle de tudo. E Ele está ao teu favor. Converse com Deus, fala com Deus, busca Ele e logo cedo eu profetizo no nome do Senhor Jesus a proteção divina sobre a tua vida. Eu profetizo no nome do Senhor Jesus a cura na tua vida. Que os anjos do Senhor te guardem, guardem a tua família, guardem a tua casa, você está protegido. Que Deus abençoe, guarde esse versículo, fique com essa palavra no nome do Pai, Filho e do Espírito Santo, que Deus abençoe. Compartilhe essa mensagem, compartilhe no nome de Jesus. Vamos ajudar pessoas através da palavra do Senhor. Deus abençoe a tua vida, a tua família.